Aqui pessoal, ainda falando sobre cabos para ROV, aqui é um cabo subcom, vendo aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pinos. Então, cabo de seis pinos, a diferença que tem aqui a rosca, nós chamamos de sleeve, é uma rosca também, fêmea né, muito usada em responder, tá vendo, nos transponders, nós utilizamos, como eu falei, em sensores também, aqui um outro exemplo, um macho, aqui ó, sete pinos, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, seis, seis pinos aqui, então, aqui um macho, e aqui um fêmea. Então, para vocês verem a diferença, né, esse aqui a gente utiliza no DigiQuartz. Então, são sensores, como eu falei, são cabos menos robustos do que o burto, aqui outro aqui ó, então, realmente luminária, DigiQuartz, sonar também às vezes. Então, é, tá aí o exemplo pra vocês, os cabos subcom, que pode encontrar da marca Cicom também.